Pessoal, boa noite, meu nome é Carlos Baldovi e eu vou falar pra vocês hoje sobre J-Boss TID. Escreve TID, mas fala TID, pelo que eu ouvi. Então, o que é o TID? Ele é um framework da J-Boss, ou o TID é esse lagartinho bonito aqui, tá? Existe esse lagarto mesmo, ele é listradinho, assim, então ele existe. Mas ele é um... o TID eu não descobri o que é, desculpa, mas ninguém fala o que é, mas Enterprise Information Integration. O que é a ideia? Hoje a gente tem um volume muito grande de dados, mas de fontes distintas. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo? Você expõe várias APIs pra poder pegar esses dados de vários lugares, né? Só que aí a sua aplicação é responsável por juntar essas coisas e você tem que ficar controlando segurança, fazer uma federação de dados forçada. O TID, ele tem como objetivo resolver isso. Tá bem ruimzinho de ver aí, né? Ah, vocês me desculpem. Tá. A ideia dele é o seguinte, você tem aqui várias fontes e não necessariamente precisa ser um banco de dados, tá? Ele, por exemplo, eu tenho um Excel, eu tenho o Salesforce, todo mundo sabe que um dos benefícios do Salesforce é todos os dados que ele já tem, né? Que ele oferece pra você. Ou um Memory Data Grid. E o TID fica aqui no meio. Então, ele integra várias fontes de dados e expõe de várias maneiras pra você. Pode ser por Diver.jdbc, pode ser por REST, por SOAP, pode gerar um XML pra você, tá? E como que ele faz isso? O principal componente dele é esse TID Query Engine. Então, o que ele tem? Ele fica rodando esse TID, ele fica rodando num Application Server, no caso é o JBoss, né? Porque, óbvio, que eles iam fazer no próprio servidor deles. O usuário faz uma requisição, por exemplo, que por meio de JDBC, ou pode ser por REST, ou por alguma coisa do tipo. Ele acessa esse VDB, que é um Virtual Database, e esse Virtual Database bate em Connectors. E aí cada conector vai no banco específico. Então, o que acontece? Quando você vai usar isso aí, você pega todo o seu modelo, cria nesse Virtual Database. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, você tem o seu Source Model, que são as suas tabelas, que podem vir de tabelas, textos, Excel, XML, essas coisas. O View Model, que é como você quer expor esses dados. Então, imagina, você não tem a View no banco, você junta tabelas, funções, essas coisas, e expõe os dados de uma forma uniformizada. Esse cara vai fazer isso. E aí eu tenho os Connectors. Por ele ter esse Connector, ele implementa a JCA, que é de Connectors. Então, virtualmente, você conseguiria conectar com qualquer coisa. Você precisaria só implementar o seu próprio Connector. Mas, por padrão, ele já oferece esses que eu já mostrei aqui, que tem aqui embaixo. Então, para você poder trabalhar com ele, aqui dá para ver que... É, não dá para ver, porque a imagem está ruim, mas... A ideia é essa, por exemplo. Eu tenho aqui uma tabela inteira que tem employees, e aí eu tenho um employee info, que é uma View. Então, em vez de eu expor todos os dados e o cara ter acesso, e eu ficar controlando a nível de usuário, essas coisas, eu crio uma View e, beleza, todo mundo pode acessar essa View. E eu posso juntar numa View só tabelas distintas. E aí ele ficaria com uma... Você faria uma query nesse formatinho aqui, que, de novo, desculpa, está bem ruimzinho de ver. Mas então ele já consegue fazer Join sozinho, fica invisível para o usuário que está utilizando essa aplicação. Ele tem a versão open source dele, está lá no GitHub e tal. Vou até... Porque eu não tenho mais slide, mas eu vou até mostrar aqui para vocês. Tem aqui só para... Esse, ó, tem o site dele e tal, mas aí tem o GitHub dele aqui. Então, eu queria achar os exemplos aqui dele. Não, vamos pelo site e aí eu mostro o exemplo para vocês. Está aqui, ó, o lagartinho, agora dá para ver melhor o lagartinho bonitinho aqui. E aqui acho que dá para ver melhor a imagem, né, que eu queria mostrar. Então, tem aqui as fontes de dados. É legal também que ele integra com o NoSQL. Hoje ele já tem... Deixa eu... Deixa eu mostrar aqui só para... Está no slide aqui, isso eu coloquei. Hoje ele integra com o NoSQL, ele já integra com o Mongo e com o JBoss DataGrid. O JBoss DataGrid é um in-memory data grid, tá? Mas ele consegue integrar com algumas distribuições de Hadoop, com os RDBMS, os principais, né? Estão aqui, tem uns aqui que eu até nem conheço, por exemplo, esse Ingress. Não sei se alguém conhece, eu nunca ouvi falar. Mas também dá para... Com Greenplum, coisa de BI, aplicações com SAP também, e vários formatos, né? Então, aqui tem os data search. Aí aqui, ó, tem o Quick Start dele. Eu só quero mostrar para vocês como que ficaria. Se você não fosse fazer pela ferramenta que é o TID Designer, que aí é bonitinho, que aí arrasta e cola e tal, como que você poderia... Como fica um arquivo de configuração dele? Eu ia colocar no slide, mas fica muito ruim. Então... Cadê, cadê, cadê? Cadê? Aqui, ó. Então, eu comentei lá, né, do VDB, né? Isso aqui é um arquivo de configuração para gerar um VDB, que é o Virtual Database. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ah, eu quero expor ações aqui na Stocks. Então, eu posso dizer, ah, eu quero criar uma view de preços. Então, ó, para formar a coluna de preço, vai nessa tabela aqui, faz um select, faz as coisas para mim e monta. Então, aí eu tenho a view aqui de Stock, faz um select, aí eu já posso fazer nos Joins e tal. Se você fizer pela ferramenta, ele já vai fazer esses Joins para você e tal. Se não, você pode... Se você quiser ter um controle mais fino, você pode fazer por edição de XML. Tem que ser XML. Porque o JBoss, ele, por si só, ele usa, né? A maioria das coisas dele, as configurações dele é XML, né? Aí você consegue rodar ele, como você está vendo aqui, dá para fazer o Hibernate. Então, você pode ter uma camada do TID e o Hibernate acessando isso, né? Ou como também o DataGrid dele e várias fontes de dados, tá? Então, aí ele tem a versão Open Source, Free, que é o TID, e tem o Data Service, que aí é a versão Enterprise da Red Hat, né? Que aí você tem suporte, aquelas coisas comuns da JBoss, tá? Aí aqui tem o sitezinho dele, o site, o GitHub, e é isso aí. Aplausos 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 Aplausos